Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Pastão Grow, finalmente a gente está de volta. Cara, aconteceram muitas coisas ao longo desse quase um ano que a gente não publica aqui no canal. Fui para São Paulo, fui fazer estágio no Dom, quebrei meu dedo, voltei de São Paulo. Cara, várias coisas aconteceram. Enfim, mas esse ano a gente está de volta e, cara, rumo aos 100k. Esse ano a gente chega nos 100 mil inscritos e eu preciso da ajuda de vocês para conseguir chegar lá. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, é de graça, não vai te custar nada. É só você ir lá e clicar no botão e isso vai ajudar muito a fortalecer aqui o canal. Já aproveita para compartilhar também o vídeo, fala para todo mundo que é legal, que tem várias receitas boas. E aí a gente vai junto chegar aos 100k. Hoje eu escolhi para vocês uma receita bem simples, que é para começar o canal bem de leve, mas ao mesmo tempo é muito deliciosa. O tomatinho confit. Confir é o quê? Confir é cozinhar em baixa temperatura na gordura. Então, você vai colocar o alimento ali, imerso praticamente em alguma gordura, vai levar para o forno baixo e aí você vai cozinhar, ou para o forno ou para o fogo, né? Dependendo do que você for fazer. E aí você vai deixar ali cozinhando até ficar pronto, né? E isso aí faz o quê? Não destrói as fibras do alimento. Então, você vai ter lá o alimento com as fibras perfeitas, mas muito macio, no caso do macarne. No caso do tomatinho, a gente vai colocar azeite, várias ervas, então fica aquele perfume maravilhoso. Fica muito gostoso. E essa receita é com coringa. Você pode usar ela tanto para finalizar um prato, uma massa, por exemplo, que fica delicioso. Ou você pode finalizar um risoto, você pode só servir com torradinhas, que fica incrível. Então, é aquele coringa que você tem na geladeira. Você precisou, chegou uma visita, você já vai lá, já pega o tomatinho e você tem algumas possibilidades com ele. Bom, então vamos lá. Para começar, vou cortar os tomatinhos no meio. Sei que existe uma técnica aí de colocar o prato, que você fica mais fácil de cortar, mas vamos na raça aí. Se você não quiser cortar o tomatinho, você pode pôr ele inteiro, viu? Se você quiser ter menos trabalho ainda, é só colocar o tomate inteiro. Eu só vou cortar porque eu acho que pega um pouco mais o sabor, fica mais gostoso. Bom, tomatinhos cortados, então agora eu vou colocar eles aqui dentro dessa travessinha. Opa! Opa! Caiu um puçanto, isso aí. Sempre importante dar um puçanto, fala aí. Vou colocar o azeite aqui. Vou colocar assim por cima, nem vou cobrir porque solta bastante líquido também o tomate. Então, vai fazer aí, vai encher essa travessa de líquido. Vou colocar aqui um pouco de sal. Cara, tem gente que coloca também algum tipo de doce, ou melado, ou mel, ou açúcar. Eu não vou colocar, apesar de gostar bastante desse sabor agridoce, mas aqui não vou colocar não. Vou colocar aqui alho, vou colocar louro, vou colocar também umas pimentinhas, porque pimenta do reino sempre é bom. As ervas, você pode colocar as ervas que você quiser. Eu tenho aqui tomilho, que eu acho maravilhoso. O sabor do tomilho é incrível. Vou colocar também um raminho de alecrim, que também é super cheiroso, com um aroma maravilhoso. Vou colocar um pouco de manjericão. Manjericão não é muito amigo de temperaturas, né? Mas, vou colocar aqui um pouquinho de manjericão, só pra dar aquele saborzinho, aquele cheirinho de manjericão. E eu tenho aqui também manjerona. Então, vou colocar aqui também uns raminhos de manjerona. Prontinho. Essa é a receita, galera. Tem coisa mais simples? Vou pegar e vou levar pro forno. Colocar no forno bem baixo, mais baixo que você tiver, 150, até menos. E vou deixar mais ou menos ali uma meia hora, até ele dar uma amolecida. Você vai olhar, ele vai estar meio enrugadinho, tá pronto. Não tem segredo. E, cara, você vai ver o perfume que isso vai dar à sua casa. É ridículo, é ridículo. É muito gostoso. Tenho vontade de encolir tudo. Molhar o pãozinho só no azeite, já é maravilhoso. E, cara, depois que você usar esse tomate, tem o azeite ali. E aí, você pode usar esse azeite. Claro que vai estar misturado com o líquido do tomate. Então, talvez a durabilidade não seja tão grande quanto o de um azeite. Mas você pode já pegar e usar pra temperar a salada, pra fazer alguma outra comida, enfim. Tem várias opções aí pra o que você fazer com o azeite. Olha como ficaram lindos os tomatinhos, gente. Tá vendo? Eles estão enrugadinhos. Então, estão prontos. Então, vamos... Tem umas torradinhas aqui. Claro que nós vamos provar com a torradinha. Já esfriou. E agora, se você não for usar na hora, você guarda tudo num potinho. Hum! Que aroma, cara! Tinha que ter cheiro aí pra vocês estarem sentindo. Então, vamos provar. Hum! Galera, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Aproveitando, não esquece de comentar aí embaixo o que você achou dessa receita, se você gosta. E comenta pra mim também o que vocês querem ver aqui no canal. Que receitas vocês querem ver? Que outro tipo de conteúdo vocês acham legal de fazer? Então, comenta aí pra mim, pra gente conversar, pra gente interagir. Interagir. Beleza? Valeu, galera! Muito obrigada por assistir. Semana que vem eu volto com outra receita deliciosa pra vocês. Um beijão pra vocês. E até mais!